Salve, salve família, salve a equipe do Amaticales, salve o DGTV, DG, Cadu A minha música é nova, tá ligado, mas eu tenho que tá montando esse fute, o canal da Defenda Funk Amizade colorida com as lina da quebrada, amizade colorida com as lina da quebrada Bateu vontade, ela vem da oceitada, bateu vontade, ela vem da oceitada, bateu vontade, ela vem da oceitada Você tá quer seduzir, tá? Bateu vontade, ela vem da oceitada, bateu vontade, ela vem da oceitada, bateu vontade, ela vem da oceitada Bateu vontade, ela vem da oceitada, bateu vontade, ela vem da oceitada, bateu vontade, ela vem da oceitada Bateu vontade, ela vem da oceitada, bateu vontade, ela vem da oceitada, bateu vontade, ela vem da oceitada Bateu vontade, ela vem da oceitada, bateu vontade, ela vem da oceitada mito Ai ai! Ae! Aquela mulher ali, ah ah, eu coli Aquela noirinha ali, ah ah, eu coli Aquela pretinha ali, ah, ah, já coube Vai, 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 que não dê nada Conta pra piranha, cidadeira, tá que nada E vai, que não dê nada Conta pra piranha, cidadeira, tá que nada Aquela morena ali, ah, ah, já coube Aquela aroninha ali, ah, ah, já coube Aquela pretinha ali, ah, ah, já coube Vai, vai, que não dê nada Conta pra piranha, cidadeira, tá que nada E vai, que não dê nada Conta pra piranha, cidadeira E se nós tá no jet, manda elas colar na grade Camisinha no bolso e na mente a bondade Se nós tá se bonita, nós não vi nem de aparência Tem que ter disciplina pra nós dar uma assistência E se nós tá no jet, manda elas colar na grade Camisinha no bolso e na mente a bondade Não bastasse se bonita, nós não vi nem de aparência Tem que ter disciplina pra nós dar uma assistência Mulher, eu te avisei que era só uma brigada Não vem com esse papo que tá apaixonada Comigo não arruma nada, sem essa piranha vai Sai da bota do bar, sai da bota caralho Para de me perturbar, senão não te como mais Sai da bota do bar, sai da bota caralho Para de me perturbar, senão não te como mais Mulher, eu te avisei que era só uma brigada Não vem com esse papo que tá apaixonada Comigo não arruma nada, sem essa piranha vai Sai da bota do bar, sai da bota caralho Sai da bota do bar, sai da bota caralho Aí, daqui a pouco é como é assim que as meninas, tá ligado? É tatuagem Então pode dançar, pode dançar que vocês vão ganhar a performance de hoje A família tem que dançar mais Eu ando muito esquecido, tô com a família de agrava Eu ando muito esquecido, tô com a família de agrava Não valei quem te ama, não valei nada Não valei quem foi assim, minha namorada Hum, não falei nada Só lembro de tu sentando gostoso na minha vara Só lembro de tu sentando gostoso na minha vara Só lembro de tu sentando gostoso na minha vara Só lembro de tu sento, sento, sento Foi gostoso na minha vara Eles são a gatinadora, eles são a gatorzão A gente aqui cheio de fonte, ainda não tá tipo sal Quem te ria em relatão, quem te ria em relatão É a cena de quebradinho e a culpa é ladrão Tão, 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 chaleca, chaleca, chaleca no chão Tão, 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 chaleca, chaleca, chaleca no chão Tão, 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 chaleca, chaleca, chaleca Opa, 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 dá licença, moça Com MCN, dança, anda e tu garota Ela rebola, se enrola, flexiona Dança, continua, expandindo, tipo uma, vai Se o bumbum balançar, então joga essa puta Que toma, 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 vai Se o bumbum balançar, então joga essa puta Que toma, 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 toma Toma, 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 vai Se o bumbum balançar, então joga essa puta Que toma, aí Sintonado, vem a da canélio Passa o saco dela Passa o saco dela Todo sintonado Vem a da canélio Passa o saco dela Passa o saco dela Não é pra te ver em não Onde comer a barba ou não Essa é a mesma Não é porém não adianta chorar Não é pra te ver em não Onde comer a barba ou não Essa é a lei Não é porém não adianta chorar Salve, salve, família É o seguinte Quero agradecer aí ao Winder Matos, patrocinador da GTD E Henrique SD, design de sofranceira É todo nosso Que só agradece A gente vai ter uma missão real Já tem aí Nas fazias aí